Quando eu comecei a sair como compositor e fazer os hits aí e tal, com o Ladrão Estourou e tal, veio a dança do Brega, com o Kim Marques, a mim dele, porra, estourou, aí veio o Traficante de... Aí veio... Deixa eu ver. Ó, nego lindo, pô, nego lindo, aí veio a minha também. Sou o teu deserto do Sarau da Lisca. Aí, pô, começou a galera estourando por ali, e veio a composição da Dilso Moreno. E as pessoas contam muito, inventam muito. É o maior compositor do Pará, então todas as músicas são minhas, por exemplo. O povo acha que é minha. Mas a maioria vai, né? A maioria vai, tudo bem, mas o pessoal aumenta muito. Só que já começa... Pô, tem o Tony Brasil, que é um dos maiores compositores do Brega, pra mim. É o maior, mas aí tem músicas... Eu sou... O Gererê é meu, a conquista, todo sucesso, o povo já diz que é meu, porque eu sou o maior compositor. Ah, também não é assim. Não é assim, não é assim, sabe? Eu tô falando... Da César que é de César. Isso, da César que é de César, os prefeitos, pô, às vezes, é, meu Deus, se tua música tá tocando e mandam, e a minha... E não é a tua. Porque não é a minha, bicho, eu fico sem graça, mas é porque... A fama, o maior compositor... Mas, pô, tudo bem. A gente, pô, mas tem gente... O Tony Brasil é um compositor compulsivo. Eu sou um compositor de encomenda ou de inspiração. Por exemplo, eu tenho muitos dingos, aí eu tenho mais de 3 mil dingos. Agora, por exemplo, de inspiração... Mas música mesmo tem, de inspiração. Música de inspiração, assim. Como é que tu pode dizer, assim, que... Pô, não, essa aí tu... Pô, o Pirangueiro foi uma música de pedido. Eu ganhei, foi, foi. Não, tu ganhou, na verdade, né? Mas as do Wanderlei te pediram. É uma coisa. Não, o Ladrão eu compus naturalmente. Ah, naturalmente? Foi, foi a inspiração já voltada... Eu já tinha sido impactado e decidido chegar junto com o Brega. Quando eu sou compositor, eu digo, vou compor um Brega. Como é que eu vou entrar no Brega? Eu vou compor... Pô, tu já entrou com essa música? Entrei lá com o Ladrão, quer dizer... Então, quando eu ganhei o Pirangueiro, pô, já era um, sabe, merecimento de Deus. Pô, me recompensou. E a gente não tem esse negócio de gravar música de ninguém, não. Se você é compositor, manda a música pro Edilson Moreno, boa. Eu quero escutar, quero gravar, bora. Eu componho e... Todo dia eu componho uma música. Todo dia, praticamente, eu componho uma música. Meu telefone tá cheio. Por exemplo, eu tenho umas 40 aí pra gente terminar, as bolsas de música. Eu sempre pego o violão todo de terça, quarta e quinta. Hoje, eu sempre pego o violão de manhã. Então, a gente compõe. E o Ladrão foi o primeiro Brega. Sim. Certo? E depois as pessoas, os músicos, as artistas vêm me pedindo e a gente ia fazendo. Sim, entendi. Agora, o que eu queria entender? Na seguinte forma, a composição, ela surge como? Assim, por exemplo, você tá... Tá lá na tua casa, acontece isso? Você tá na tua casa, tá vendo TV, sei lá. Tu fala, pô, olha, tem uma, sei lá, tem uma de cerveja. O cara tá tomando uma cerveja. Ou é com observação, tu tá vendo as coisas acontecerem, tu te inspira, como é que funciona? Eu acho que o compositor tem esse captador, né? Eu acho que ele... Tem a facilidade, né? Ele tem um, acho que tem um negocinho aí, um captadorzinho aí, entendeu? Que capta muita coisa. E já é de compositor. Eu não sabia que eu era compositor. Eu comecei a cantar. E aí... E aí... Em Macapá. Eu tava em Macapá? Eu tocava o meu violãozinho, eu comecei a aprender com 10 anos e tal. Eu boto um professor pra aprender Macapá, o Zotti. E aí começou a me ensinar. Aí apareceu um festival de música. Bom, vai ter um festival de música, Dilson. Eu com 14. E... Só que tem que compor uma música. Aí... Fui e fiz a música. Entendeu? Aí a música nasceu... Já há quantos anos? 14. Com 14 anos? 14 anos. 14 anos. Entendeu? 14 pra 15 eu fiz a primeira música. Porque foi necessidade. Eu tinha que me inscrever no festival. E a música saiu. E aí pronto. E vem... A música vem. Agora tem... Tem situações em que... Que você passa pela situação. A música... A música... Você... Te arranca. Ela... Por exemplo... O meu... A minha primeira... A minha primeira chifre... Eu fiz uma música. Eu tinha 16 anos. Primeiro chifre. Primeiro chifre meu. Eu vou ter que tocar isso aqui agora. Foi o teu primeiro amor, né? Foi o teu primeiro amor, né? É feio falar chifre. E a malvada... E a malvada... Desilusão amorosa, né? Pronto. Desilusão amorosa. É uma palavra mais bonitinha, né? É. Essa música eu passei uns 20 anos sem revisitá-la. Mas depois eu fui tocar. O pessoal adora... Comecei a tocar de vez em quando. O nome da música é Égua da Dor. Quer dizer... Essa música faz parte daquela situação que você é o protagonista. Quer dizer... É o processo que... Você... Inspirou a própria... Você é o protagonista. Lágrimas em cima daquela música. Isso. Aquela música doeu e você. Saiu uma música. Brotou uma música. Porque ela brotou ali do... Uma dor. Olha o nome da música. Égua da Dor. Você que já passou por isso... Acho que é Égua da Dor. Entendeu? É. Eu canto se concentrado dessa aí. Vou se concentrado. Curiosidade aí, vai. Curiosidade aí. E é uma bosta, olha. Deixa eu ver. Aí. Não. Eu não quero mais amar. Eu sofri demais. Agora aprendi. Eu. Só quero saber Dos prazeres da vida E fazer sofrer Outros corações Meu pranto secou Meu peito esfriou Mas a ferida tá acesa Tenho que cuidar Pra não mais doer Meu sonho acordou Meu sonho acordou O encanto acabou Meu coração fechou as portas Ele agora quer Só brincar de amor Égua da dor Égua do sofrimento Latente em meu peito Eu pensei que eu pensei Eu pensei jamais Fosse resistir Ai coração De só ilusão Tudo era doce e claro De repente amarga Escuridão Égua da dor Dezesseis anos aí Égua do bicho E essa música Ela transpira a dor Foi sofrida essa música Sofrida foi sofrida Muitas lágrimas Ela é bonita cara A parte boa É brincar de amor Que ele Tipo ele Ah me meteram o chifre Agora eu vou Vou descontar por aí Rapaz é Eu vou descontar por aí